Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Sábio Notícias, eu me chamo Douglas. Hoje eu quero trazer uma notícia super bacana referente ao Whindersson Nunes. Um nível de tecnologia super legal para quem é atleta, gosta de boxe. Não sei se outros canais divulgou, eu li a notícia, li as informações, achei bem bacana, super interessante. E quero compartilhar com vocês essa informação, tá? Tem uma startup chamada Tron Robótica Educativa, que fica na Parnaíba, litoral do Piauí. E parece que o Whindersson Nunes decidiu investir numa luva de boxe inteligente, tá? E como é que funciona essa luva especificamente? Ela quantifica, qualifica, exibe relatórios de desempenho de soco, avalia amplitudes, movimentação, energia, entre outros parâmetros de potência e movimento na hora de praticar o esporte. Na hora de você fazer os seus treinos aí, suas lutas. E tudo isso por meio de um app, o que é super bacana. Então, por exemplo, para quem já está aí lutando boxe há um tempo, quer analisar o seu desempenho, saber como é que estão as coisas de maneira geral, o aplicativo mostra todos esses resultados. Inclusive, ainda consegue mostrar aí essa questão de desempenho, dependendo do tipo de movimentação que você faz, ou coisa do tipo, para você não se lesionar, não se machucar nem nada. O que é super bacana. Um nível de tecnologia muito grande, muito superior. E a gente sabe, o Whindersson tem investido muito em ajudar as pessoas. E esse tipo de tecnologia, principalmente, vem beneficiando os iniciantes da área. Por quê? Quem quer entrar, quem quer praticar boxe. Às vezes, porque viu o Whindersson Nunes, como a gente sabe, ele lutou com o Popó. E tem muitas pessoas que gostam do Popó. O Popó é da minha época, praticamente. Então, tudo isso incentiva as pessoas a entrar, a praticar, traz novos profissionais, novos talentos para o mundo do boxe. E esse tipo de tecnologia, com certeza, vai renovar muito o esporte. Muito mesmo. O que é super bacana. Não se tinha isso e não se pensava nisso há alguns anos. E hoje, é possível a pessoa, às vezes, sozinha. Quer praticar, sei lá, algum tipo de campeonato, amador, para começar a ir evoluindo com o tempo. Com certeza, essa luva é excelente, é especial para quem realmente pode, também, fazer esse primeiro investimento. Por enquanto, está alto, mas acredito, sim, que daqui a algum tempo vai estar um pouquinho menor. Parece que para investir nessa luva está em torno de 5 milhões, mas é fato. Com o tempo, as coisas diminuem. E outras empresas vão investir nisso aí, vão trazer para si também. Claro, a ideia vem da Tron Robótica. Mas outras empresas, investir e colocar sua logo ali, criando essa parceria, fazendo isso aí, expandir o mercado, com certeza, do boxe, vai evoluir muito, muito mesmo, né? Isso é super bacana, super interessante. Com certeza, esse tipo de tecnologia, vão ampliar ela muito mais. Lutadores profissionais aí, né? Vendo essa tecnologia, vão investir em telas, vão investir em novos recursos, novos sensores, principalmente sensores corporais, né? Para verificar aí a movimentação, o cansaço, algo mais detalhado, mais técnico aí, para se trazer resultados que venham aí, comparar com outros lutadores, outros desempenhos, simuladores, né? Que vai renovar muito aí o mundo do boxe, e eu acredito que isso vai se expandir. Mai Tai, Taekwondo, Kickbox, entre muitas outras lutas, com certeza isso é só o começo, mas é super importante. Esse investimento está vindo do boxe, né? Vindo também de um artista aí, que tem um excelente nome no Brasil e no mundo, um grande nome, melhor colocando, né? O Whindersson Nunes. E ele que entrou agora, está dando porrada em todo mundo, está vindo pela frente do mundo dos boxe, fazendo esse tipo de investimento. Com certeza, quem segue, quem gosta, dessa figura artística, desse personagem, né? Que está aí, trazendo alegria, mostrando a importância do esporte também, para as pessoas, com certeza, tudo isso, todo esse resultado, vai gerar, sim, consequências positivas na vida, na história de muitas pessoas, tá certo? Então, esse vídeo bem curtinho, para você saber, né? Dessa luba, dessa tecnologia, o que o Whindersson tem proporcionado aí, para muitas pessoas, e sim, acho que isso vai revolucionar muito o mercado de esportes aí, entre muitos outros. E essa ideia vai, sei lá, trazer novas amplitudes dentro do mundo tecnológico, atingir novos mercados, novos setores, né? Isso é super importante aí, para a evolução tecnológica em outros meios, tá certo? Gostou desse vídeo? Se inscreva, ative o sino das notificações, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, que têm curiosidade, gostam do Whindersson Nunes, beleza? E é isso aí, eu fico por aqui, e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!